Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossas aulas de Fisiologia Vegetal, hoje o tema é a fixação e o metabolismo do nitrogênio. Por que nós temos uma aula exclusiva do nitrogênio? O nitrogênio é muito importante nas células, não só nas células vegetais como de qualquer ser vivo. O nitrogênio é a base dos aminoácidos que vai formar as proteínas. Ou seja, lembrando que as proteínas têm função, uma das funções dela é estrutural, é função enzimática, ou seja, a estrutura da célula depende de aminoácidos, de proteínas, ou seja, do nitrogênio, o metabolismo também. O nitrogênio também é encontrado nos ácidos nucleicos, DNA, RNA. Lembrando que tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos, sendo que o nucleotídeo é formado por um fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada, o nome já fala nitrogenada, é de nitrogênio. Então, essa é a importância para as plantas. Onde nós vamos ter o reservatório de nitrogênio? Vai ser o gás, nitrogênio, N2, na atmosfera. Só que é uma molécula estável e é indisponível para a biota, por quê? Ela não reage, tá bom? Se a gente observar aqui a molécula, o N2 faz uma tripla ligação, e é uma tripla ligação covalente. Cada ligação covalente para quebrar exige muita energia. Logo, para quebrar três ligações, precisa de muito mais energia. Ela sendo uma molécula estável, ela não é reativa. Ou seja, é muito complexo retirar ela da atmosfera. E existem três processos que podem ajudar nisso. O primeiro são os relâmpagos, tá? Então, cerca de 8% aí, o relâmpago tem tanta energia que quebra essas moléculas. Reações fotoquímicas, né? O excesso de fótons, de luz, pode quebrar as ligações. E principalmente por procariontes, né? Bactérias e algumas arcas que nós estamos conhecendo hoje. Existe um processo industrial chamado de reações Haber-Bosch. Onde, com muito gasto energético, com muito gasto de eletricidade, consegue-se fixar nitrogênio da atmosfera, tá? Reagindo o N2 com o H2, com gás de hidrogênio e formando amônia. Isso, especialmente, para a formação de fertilizantes, né? De agroquímicos, tudo bem? Só que é um processo caro. Dentro do ciclo de nitrogênio, aqui a gente tem a biogeoquímica de uma maneira bem simples. Tá? Então, a gente tem a atmosfera, o N2. Temos as bactérias que vão fixar esse N2, que podem estar nas raízes das leguminosas ou no próprio solo. Durante a fixação, tem a formação da amonificação, né? A produção de amônia, tá? Pela decomposição aqui da matéria orgânica. Vamos ter bactérias nitrificantes, que convertem amônia, né? Na forma de um amônio a nitrato. E o nitrato convertido a nitrito. Desculpa, nitrito para nitrato. Consequentemente, as plantas podem assimilar. Trazendo esse nitrogênio via cadeia alimentar, que pode morrer trazendo nitrogênio de volta. O nitrato pode passar por bactérias desnitrificantes, liberando nitrogênio de volta para a atmosfera. Com isso, a gente tem o fechamento do ciclo. E as plantas, principalmente, assimilam, né? Absorvem o íon amônio ou o nitrato. Aqui a gente já tem o ciclo do nitrogênio, mas já é influenciado, ó. Tem terrelâmpagos, a fixação biológica. Mas aqui nós temos, ó, o processo Haber-Bosch, tá? A fixação industrial. Ou seja, eu tenho uma alteração no equilíbrio biogeoquímico. Eu tenho mais fixação do que liberação do ambiente. Quais são as etapas da biogeoquímica do nitrogênio? Primeiro é a biofixação. Temos a amonificação, a nitrificação e a desnitrificação. Todos esses processos são reações redox, tá? Temos processos oxidativos e redutores. E existe uma sintrofia de micro-organismos. Ou seja, o produto de uma reação é o reagente da próxima. Os micro-organismos vêm unidos. Quantas espécies químicas? Como que nós podemos encontrar o nitrogênio na natureza? De várias formas. Por isso que é chamado esse ciclo mais complexo, porque tem uma alta especiação, ou seja, muitas formas químicas. Nós temos nitrogênio orgânico dissolvido, nitrogênio orgânico particulado e nitrogênio inorgânico dissolvido. O que determina se a dissolvida é particulado é totalmente um processo humano. Então, se for com um filtro, tudo que passar pelo poro de 0,45 é o dissolvido. O que fica retido é o particulado. É totalmente feito pelo homem. Dentro do nitrogênio orgânico dissolvido, ele pode estar na forma de aminoácido e de bases nitrogenadas. Com o particulado, células, organelas, vírus. E o nitrogênio inorgânico, ele pode se encontrar na forma de amônia, de amônio, nitrito, nitrato, óxido nítrico, óxido nitroso e o próprio nitrogênio molecular, N2. Por isso que é um ciclo complexo. E durante a nitrificação, por exemplo, são necessários 4,3 miligramas de gás oxigênio para oxidar 1 miligrama de amônio em nitrato. Ou seja, a gente tem a influência do ciclo do oxigênio junto com o ciclo do nitrogênio. É o que eu sempre falo, não tem como estudar a natureza em caixinhas. A gente estuda separadamente por ser didático, mas está tudo intercalado. Também em pH básico, ou seja, pH elevado, o íon amônio se transforma em amônia gasosa, sendo que em altas concentrações pode ser letal. E se ele está na forma gasosa, ele pode volatilizar. Concentrações de 0,25 miligramas por litro ou maiores afetam o crescimento de peixes, enquanto concentrações maiores do que 0,5 são letais. Observando cada etapa, vamos começar pela biofixação, realizada somente por organismo do minibactéria. Tem que ter um sistema enzimático específico, o complexo nitrogenase. Então, como que funciona? Nós temos o reservatório, que é a atmosfera. Esse sistema nitrogenase, nas células bacterianas, vão fixar o nitrogênio e ele vai ser convertido em glutamina, um aminoácido. Só que tem um problema. O sistema nitrogenase, ele é sensível ao gaso oxigênio. Então, espécies e cianobactérias, por exemplo, além de fixar, elas também fotossintetizam. Então, elas têm o gaso oxigênio, que pode ser um problema para elas. Aqui tem uma tabela que mostra plantas e seus micro-organismos associados. Então, aqui nós temos plantas associadas, desculpa, micro-organismos associados com as plantas. Então, a leguminosa, por exemplo, a azorrisóbium, bradirrisóbium, protirrisóbium, tá bom? Em azola, temos anabena. E aqui temos fixadores livres. Então, anabena, calotrix, nostóquias, os pirilum, bacilos, prostridium, cromátium. Então, são alguns gêneros de organismos que fazem a fixação sendo livres. O que é o sistema nitrogenase? Essa molécula aqui. Ela é formada por duas unidades. Uma que é formada por molibdênio, ferro e a proteína molibidoferridoxina. E a outra é formada por ferro e a proteína azoferridoxina. Porém, o ferro, ele reage com o gás oxigênio. E aí vem aquela pergunta, como que os fotossintetizantes se viram? Porque eu tenho que produzir, só que o oxigênio vai inativar o meu sistema nitrogenase. Como que funciona? As células vão se modificar. Então, são chamadas de heterocistos. Células com adaptações morfofuncionais. Então, elas vão aumentar a espessura da parede celular, o que diminui a difusão do gás oxigênio. E na parte interna da membrana plasmática, assim que o oxigênio entra, ele já é oxidado, né? Já vai ter a respiração celular. As células são pobres em pigmentos fotossintetizantes e o fotossistema 2 é ausente. Elas praticamente param de fazer fotossíntese para evitar uma produção de gás oxigênio e, consequentemente, acabar com o sistema nitrogenase. Olhando aqui essa cianobactéria, a gente tem as células das bactérias e aqui os heterocistos, tá? As células diferenciadas. E o nitrogênio orgânico é passado para as outras células por plasmodesca. Mas lembrando, essas células só vão realizar a fixação se tiver falta de nitrogênio no ambiente. Então, se tiver uma redução na concentração de nitrogênio aqui no líquido, por exemplo, aí elas vão se modificar e realizar a fixação, porque é um processo caro. Aqui, ó, temos alguns exemplos. Azotobacter, Azospirilum, B. genrínquia, Clostridium, tudo bactérias que fixam o nitrogênio. Aqui tem um outro exemplo, uma pteridófita, né, entre aspas, que é a Zola, o gênero Azolo. Ela tem colônias de anabena nos poros das folhas. A planta oferece abrigo e carboidratos e a cianobactéria, o que? Os compostos nitrogenados. A gente tem um mutualismo ali. Aqui, observando o maior, a gente tem a folha da Zola. Observando dentro, temos essa cavidade e lá eu vou ter a cianobactéria anabena, que vai fixar nitrogênio para ela, tudo bem? Um próximo passo do ciclo de nitrogênio é a amonificação, que é a produção de amônia a partir de cadáveres ou excretas, como ureia, ácido úrico. Quando a amônia é liberada no ambiente, ela reage com um próton, lembrando que a água está desprotonada, então formando amônio e hidroxilas. Então, o nitrogênio orgânico forma amônia, formando amônio, o íon amoníaco. Esse íon amônio é o principal fonte de nitrogênio para algas e para as plantas, pois sua assimilação é muito mais econômica do que outras fontes, como nitrato, que a gente vai ver mais para frente na aula. A nitrificação é a produção de nitrato a partir da amônia. Então, numa reação simples, temos amônia, liberação de ATP, porque é um processo de quimiosíntese, ou seja, produção de alimento via energia química, produz nitrito. Nitrito é tóxico, tá? Para os organismos em altas concentrações. Esse nitrito vai ser oxidado a nitrato. Então, ó, isso é o que eu chamo de sintrofia, tá? Então, o produto de uma reação é o reagente da próxima. Em cada etapa eu tenho micro-organismos específicos. É um processo oxidativo, ou seja, isso ocorre em ambiente aeróbico. Existe uma microbiota específica e tem duas etapas. Aquela primeira etapa de amônia a nitrito é a nitrosação. Então, você tem amônia reagindo com gás oxigênio produzindo nitrito, prótons, água e energia. Quem realiza esse processo? Em terra e água doce, nitrossomonas. No ambiente marinho, nitrococos. E a nitração, também chama de nitratação, onde o nitrito oxida, produzindo nitrato mais energia. A nitrobacter são as bactérias que fazem terra e água doce e a nitrococos no ambiente marinho. Então, observando aqui, as bactérias nitrificantes são grannegativas, ou seja, tem uma fina camada de peptídeo glicano na sua parede e são da família bacterace. Então, nitrossomonas, nitrossococos, nitrobacter e nitrococos. E a desnitrificação é o processo redutor, vou devolver nitrogênio para a atmosfera, ou seja, é a anaeróbio, realizado somente por bactérias. A via metabólica que vai seguir depende das condições ambientais, como concentração de matéria orgânica e pH. Então, o nitrato volta a ser nitrito e o nitrito tem três caminhos, a amonificação, a desnitrificação e o anamox, sendo que esses dois últimos formam nitrogênio atmosférico. E a enzima que faz essa volta de nitrato a nitrito é o complexo enzimático nitrato e reductado. Estou reduzindo o nitrato. Então, aqui, a redução do nitrito, o nitrito é convertido a óxido nítrico, a óxido nitroso e nitrogênio molecular. Lembrando que o óxido nitroso chega a ser 3 mil vezes mais tóxico do que o gás carbônico para o efeito estufa. Isso aqui ocorre em baixa concentração de matéria orgânica, bactérias anaeróbias facultativas, dos grupos alfa, beta e gama proteobactéria, e um exemplo para os pseudomonas denitrificans. Temos a amonificação do nitrito. Então, o nitrito é convertido em droxilamina, convertido a amônio. Isso ocorre em alta concentração de matéria orgânica e com bactérias fermentadoras. E temos o anamox, que é a oxidação anaeróbia, a oxidação anaeróbia do amônio pelo nitrito. Então, tem o amônio, em condições anaeróbias, o nitrito mesmo, e tem o alto poder de redução oxidante, ele oxida o amônio, produzindo nitrogênio molecular e água, tá bom? Realizado pelo filo planktomicetes, como bricádia, coanênia, anaxoglóbulos, escanlíndua. E aqui a gente tem um resumo da biogeoquímica. Então, nitrogênio atmosférico vai ser biofixado a nitrogênio orgânico. Quando libera excreto ou morre, vou ter a amonificação, produzindo amônia, lembrando que ela se converte em amônio, podendo sofrer a nitrosação para nitrito e a nitração para nitrato. Esse processo todo é a nitrificação. O nitrato pode sofrer a amonificação, voltando à amônia. E o nitrito pode sofrer redução ou anamox no processo de desnitrificação, assim como o nitrato liberando o nitrogênio atmosférico de volta. Tudo bem, pessoal? Então, essa parte a gente viu o ciclo biogeoquímico do nitrogênio para a gente entender como que funciona a natureza, qual é a disponibilidade dele para as plantas e a partir de agora nós vamos estudar como que a planta vai assimilar esse nutriente. Tudo bem? Bons estudos. Não esqueça de dar like no vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!